Boa noite, pessoal. Vamos chegando, quem tá com a gente aqui na área. Vamos falar sobre BBB. Vamos aguardar uns minutinhos o pessoal entrar. Vai dando um oi aí. Pessoal dando boa noite. Ó, o Regis tá com a gente na área, boa noite. Everaldo. Vamos aí, vamos comentar sobre BBB. Quem é que gosta do BBB? Acabou de acontecer a eliminação, prova do líder. A gente vai conversar hoje aqui. Vamos bater um papo. Vamos esperar o pessoal entrar aqui pra gente conversar. Vamos lá, vamos entrando, pessoal. Ana Paula. Ah, obrigada. Beijo, Ana. Vai dando um oi aí, vai falando. Vocês gostaram da eliminação da Marília agora? Agora, o Leandro tá perguntando quando vai iniciar a entrega dos nossos troféus do Prêmio Aria VIP. Logo, logo, em breve. A gente vai divulgar nas redes sociais. Vai ser já, já. A Adrica tá na área, Delícias da Adrica. Boa noite. Boa noite, Adricia. Bom, vamos falar de BBB. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. E agora, quem vai entrar aqui com a gente, vamos ver. O Regis já tá dando aqui a opinião dele. Não queria que o Fred tivesse sido eliminado. Não, mas o Fred não foi. Quem foi foi a Marília. Não, queria que o Fred tivesse sido eliminado. Ele falou isso. Não queria que a Marília, né? Oi, boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Andresa. Tudo bem? Olha só o que o BBB faz com a gente, hein? Essa hora a gente tem que tá aqui ao vivo. É verdade. Né? Ainda mais hoje, né? Cheio de emoção aí com a volta do Fred. Nossa, eu acho que... Você gostou da volta dele? Queria que o Fred tivesse sido ele mesmo? Eu esperava mais. Eu esperava mais da volta dele. Mas, assim, eu tava torcendo pela volta dele. Eu acho que a Marília, ela já deu o que tinha pedado lá no programa, né? Então, eu acho que ele dá mais entretenimento. E foi melhor. Foi melhor a escolha dele. É, ele falou que ia causar, mas ele até que foi legal. Tirar o pano do carro, de repente, ele apareceu lá. Foi emocionante. Mas, achei assim, ele não vibrou tanto. Mas, eu acho que a escolha foi certa. Porque, eu acho que ele vai saber as coisas que ele ouviu lá no quarto secreto, né? Eu acho que ele vai saber usar mais a favor. Que a Marília, ela é mais, assim, ela é apavorada. Ela é... Eu acho que ela não ia conseguir raciocinar bem pro jogo. Mas, eu acho que ele... Apesar que ele já chegou contando tudo, né? Enquanto ele trocava de roupa lá, ele já chegou falando. Ai, porque a gente tem que se reunir. Porque senão eles vão acima a gente. Não sei o que, não sei o que. Eu quero ouvir a opinião da galera. E se eles gostaram ou não da eliminação da Marília. E aí? Eu quero... Vão escrevendo aí pra gente, pra gente ver. Você tá conseguindo ler aí, Nando? Pra ver se... O que o pessoal tá falando? Pra mim não aparece aqui, não. Tá. Ah, consegui aqui. O Alan, Dando, boa noite. Tem bastante gente aqui, Dando. Vai falando oi aí, falando o que vocês acharam. Regis disse que ele não queria que o Fred tivesse sido eliminado. Não queria que o Fred tivesse sido eliminado. Acho que ele queria que tivesse sido o Fred, é isso? Ele queria que fosse o Fred, não a Marília. É, pelo que eu entendi. É isso, Regis? Vai dando um joinha aí. Quem gostou da eliminação da Marília? O que vocês acharam? O Fred vai render mais no jogo? E ele voltou agora imune, né? Com essa vantagem agora. Não vai pro próximo paredão, hein? E a gente já tem gol do líder. O sapato venceu a prova. O cara de sapato. Mandou bem na prova, deu um carro. Ele e a Amanda mandaram bem aí na prova agora há pouco. Mas, assim, um dos fatores maiores que ele tem que agradecer realmente foi a Amanda, né? Porque se não fosse ela ali montando aquele quebra-cabeça no final, ele não teria conquistado essa liderança aí. Mas, assim, uma coisa que eu digo para vocês era que agora há pouco eu estava torcendo para o Kay e Gustavo, né? Mas, infelizmente, eles não ganharam. Mas, realmente, a Mandinha merecia aí essa conquista. O cara de sapato também. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se você percebeu, Andresa, foi a porcentagem, né? Lá do Fred e da Marília, né? O Fred voltou com 52% e um pouco. Foi muito acessadinho, né? Muito, muito. Ele só teve 47% e pouco para voltar para casa e a Marília foi eliminada com 52%. Até que não foi uma rejeição, né? Porque muita gente estava dizendo que ela ia sair com uma rejeição. Mas, não, até que foi uma votação simples. Teve ali 34 milhões de votos, se eu não me engano. Foi bem acirradinho e até o Tadeu falou, né? Que a realidade, os dois foram para o quarto secreto, mas o público já sabia que eles escolheram porque já sabia que um dos dois ia ser eliminado. Então, não é que o outro está voltando, está voltando vitorioso. Ele tem que se ligar lá dentro. Agora tem que ficar mais esperto. Ganhou essa oportunidade e uma imunidade que é muito importante, né? Tem que ficar ligado. Eu vou ver quem tem gente pedindo para entrar aqui. Eu vou aceitar aqui mais uma pessoa para falar com a gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem vai estar aqui com a gente na área agora, Nando. É essa hora da madrugada. Eita, quem está aí com a gente? Aê, Gustavo! Boa noite, tudo bom? Boa noite, Gustavo. Gostaram? Gostaram da vitória de hoje? Acho que foi a melhor escolha. Eu também acho. Eu acho. Espero que ele volte agora com, além do Fred entrando, que o ego dele entre junto com a casa também, que agite bastante lá dentro. Só que ele tem que deixar de falar um pouco as besteirinhas que ele fala, né? Ele tem que ser mais... Ele tem que dar uma controlada nas coisas que ele fala. Eu acho que agir mais como ele pensa, sabe? Exatamente. Eu acho que o Tadeu deu bem uns toques. Acho que ele vai meio que se ligar. apesar que ele não pode ser tão apavorado, porque ele já chegou querendo contar tudo. Eu acho que ele tem que guardar os segredos para ele um pouco. Calma, vai se lutando aos poucos, né? Não pode ser assim. É, ele chegou muito no calor da emoção ali, muito sentindo. Eu acho que a sensação de volta para dentro da casa e tudo mais, sentindo que talvez esteja um pouco querido pelo público. Mas eu acho que ele tem que começar a refletir bem o discurso do Tadeu, que o Tadeu foi bem didático, né? Como que ele foi citando ali no discurso de eliminação da Maria. Eu também acho. E eu quero saber a opinião aí do povo, da galera aqui que está aqui com a gente. Ninguém está falando nada. Gostaram que o Fred voltou? Gostaram do sapato ganhar a prova do líder? Será que... Qual vai ser a estratégia do Fred agora, hein? Para quem será que ele vai contar o que ele ouviu lá no Quarto Secreto? É que tem tanta gente que ainda os nomes estão complicados ainda de decorar o nome de todo mundo, né? Então... É verdade. Eu acho que as próximas semanas a gente vai começar a fixar mais os nomes. Mas eu acho que a Domitília é uma que ele vai chamar no canto. Ele vai dizer que o dela está na reta, sabe? Senti isso, pelo que ele escutou, né? E a cara do Gabriel, a hora que ele voltou. Nossa! Ele ficou paralisado. A câmera dando um close, assim, se aproximando dele. Apesar que a hora que eles voltaram para a sala, vocês viram que ele foi lá e cumprimentou ele, né? Falou, deixa ele lá limpar minha barra, né? Deixa ele lá cumprimentar ele. Tem que dar um pouco daquele do Flair Play, né? Que o tempo que o Thiago Leifert falava, eu acho que eles voltam com esse espírito, assim, não. É meu inimigo, mas eu tenho que ir lá, né? Dar um oi, fazer uma presença. Uma média, né? É, o pessoal não está comentando, não está entrando aqui, não está falando nada. Conversa com a gente aí, para a gente falar o nome de vocês e a opinião. Gostaram? Dá um joinha aí, para ver. Deixa eu ver. Alguém escreveu aqui. Ah, o Regis escreveu. Sapato como líder agora tem que ver o que falar do Fred. É que está... Ai, pera, volta. É que fica branco. Aí eu não estou conseguindo entender, enxergar muito bem. Tem mais gente pedindo para entrar. Vamos chamar mais alguém aqui para ver a opinião? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Vamos ver. Vamos ver quem vai entrar aqui com a gente. Acho que só pode quatro pessoas, né? É. Acho que só pode quatro. Então vamos ver quem vai entrar aqui com a gente agora na área. Quem está com a gente? Quem será? Olá! Quem é que você está falando aí? Sou eu, Rafael. Rafael, bem-vindo, Rafa. Está para frente ou está para trás? Está para frente, né? Está mostrando o seu rosto. Olá, está me ouvindo direitinho? Está, está perfeito. Oi? Daí a sua opinião, o que você achou? Gostou que o Fred voltou? Eu achei que ele foi muito morno, sabe? Eu acho que deveria ter agido. Eu acho que o programa esperou mais dele na volta, sabe? E ele não... Eu acho que foi tanta emoção a volta dele que ele não fez o que ele prometeu, né? É. Mas eu acho que ele não vai escancarar muito, sabe? Eu acho que logo, logo ele sai. É, como ele tem a imunidade... Como essa semana ele tem a imunidade, ele vai ficar garantido e talvez a outra semana ele já está no paredão de novo, né? Com certeza. E essa vitória do sapato, hein? Tendo lido... Gostou? Gostou? Preferia a Amanda. Preferia a Amanda. O Nando também preferia a Amanda. É, eu preferia a Amanda ter ganhado o carro e tudo. Mas, enfim, ganhou o sapato. Mas eu queria... Mas o interessante é ir... Eu queria ter visto a cara do Gabriel. Como foi que ele ficou com a volta do Fred. Ficou com cara de tacho. Ah, não. Eu tenho um fígulice checo, essa volta. Foi. Fala, Nando, o que você ia falar? Não, mas o interessante da volta do Fred para a casa do Big Brother é que de todos ali, eu não sei se vocês perceberam agora há pouco, de todos ali, o maior desafeto dele, o Bruno, não cumprimentou ele. Ficou com cara de tacho lá, todo mundo celebrando, abraçando ele. É verdade, ele tinha esquecido do Bruno. E o Bruno, em momento nenhum, foi falar com ele. Então, eu acho que pode ser aí, não sei, mas pode ser que na próxima semana, já que ele não vai mais estar imunizado de domingo a oito, né? Pode ser que esteja aí um paredão de uma rivalidade, né? Bruno ali de um lado e Fred do outro. Eu torço por isso, né? Por mim, os dois poderiam sair, mas o Fred até o momento está causando mais, então... Não ia fazer falta, nem os dois, né? Eu torço pelo atrito do Bruno Gaga com o Fred. Vai ser, como diz, escândalo. Ô, Rafa, você já tem um participante favorito? Que você é bom no palpite, hein? Andressa, igual ano passado, né? Toda semana, nós tínhamos um candidato favorito, né? É. Toda semana. Por incrível que pareça, eu não tenho... Eu tenho, por conta da afinidade que eu tenho com a Aline do Rouge, né? Que eu gosto muito dela. Sou fã, né? De carteirinha do Rouge. Mas ela não está aparecendo no jogo, sabe? Eu assisto pelo TVU aqui, mal ou outra a voz dela. Eu acho que ela tem que mexer mais um pouco no jogo. Eu acho que quando ela fala... Ela é muito certeira no discurso dela, sabe? Ela é muito direta. Eu acho que ela está quieta ainda, meio que observando. Ainda mais por esse jogo ter começado em questões de duplas, né? Então, eu acho que isso deu uma controlada meio que em todos. Mas a Aline, quando ela fala, eu acho ela muito certeira. Muito didática, correta, sabe? No posicionamento ali. Sim, tá. A visão dela, a visão dela de jogo, realmente, é como nós estamos assistindo. Ela me acertou bastante. Ela sabe que a Kay e o Cowboy são favoritos. Ela sabe. Ela dizia desde o começo que a Kay e o Cowboy são favoritos. E ela acertou em cheio. E eles são bons de prova, esses dois, hein? É. Agora, eu acredito que essa semana o Gabriel vaza. O Gabriel vaza. Só se fizer alguma coisa, né? É. Mas vocês viram que essa semana a dinâmica do jogo vai ter o Coringa, né? O leilão lá pra tirar a pessoa do paredão? É. Eu até anotei aqui como que vai ser a dinâmica essa semana. Você tem ainda a dinâmica da semana? Eu não anotei não. Mas, assim, no Coringa vai ser bastante interessante, né? Porque quem pegar o poder vai ter a opção de tirar ou não o emparedado, né? Então, eu acho que, sendo ele ou não, ninguém vai querer tirar ele do paredão. Porque todo mundo quer que ele saia do jogo neste momento. Todo mundo. Não só o povo que tá lá dentro, né? Da casa mais vigiada, mas como o Brasil inteiro quer tirar ele. Porque o que aconteceu ali, querendo ou não, não tem um motivo, assim, do Brasil, neste momento, entre aspas, né? Perdoar ele. Então, eu acho que, querendo ou não, uma hora, ele vai cair num paredão e o público vai tirar. Só se ele se salvar um bate-volta. Aí, não tem jeito. Ah, é. Ele pode se juntar, né? André, a banca do jogo vai funcionar assim, esta semana. O líder indica um, né? O líder indica um, a casa indica um, o primeiro e o segundo lugar mais voltados estão emparedados. Com a carta Coringa, né? Que vai ser amanhã leloado, na hora que eles forem comprar, fazer as compras da semana, quem tiver mais estaleca, leva a carta Coringa, pra usar no domingo. E a carta Coringa vai ser usada pela seguinte forma. O primeiro mais voltado da casa, né? Eles poderão substituir pelo terceiro mais voltado da casa. Assim que eu entendi. É, vai ser assim, o poder Coringa é se a pessoa vetar um dos dois que foram pela casa, vai ir o terceiro mais votado. Ele pode tirar ou não um dos dois, né? Veta um dos indicados da casa. Aí, se ele quiser tirar, aí, o terceiro mais votado que vai ocupar esse lugar. Então, ele pode acabar atirando a pessoa e ele mesmo indo, porque ninguém vai saber quem é o terceiro mais votado, porque não vai revelar, né? Já pensou? Ele vai lá e veta e a pessoa mesmo vai ser uma reviravolta no jogo no domingo, né? Mas lembrando, quem vai ser o corajoso de tirar o Gabriel da reta? Porque se tirar o Gabriel da reta, do paredão, é se colocar no paredão, né? Porque ele tá queimando aqui fora. Hoje mais cedo, né? A gente publicou lá no área VIP. Pessoal, vocês estão aí nos acompanhando. Boa noite aí a todos. Um abraço aí pros meus amigos, Adrícia, Jackson, que estão aí com a gente acompanhando na live. Pra vocês terem ideia, né? Hoje de manhã, a gente publicou lá no área VIP uma notícia do Gabriel, né? O Gabriel tá doido, pensando, assim, que vai ter um Big Fone, de repente, nessa semana, pra ele se salvar do paredão, né? Eu acho que não. Eu acho que ele tá sonhando demais neste momento. O que é que vocês acham? Vocês acham aí que Boninho vai dar essa chance pra ele no Big Fone? Acho que essa semana... O que você acha, Gustavo? Eu acho que ele... Ele tá à espera de um milagre, mas já tivemos movimento demais essa semana. Duvido que o Boninho vai queimar um Big Fone essa semana agora. A gente acabou de ter esse quarto secreto, que é uma espécie ali do... O que eles fazem, né? De salvar um participante. Então, eu duvido que vai ter alguma coisa disso. O que pode salvar ele mesmo é essa dinâmica dessa semana, da votação e tal. Se ele conseguir escapar ou o bate-volta. Fora isso, vai ficar só na esperança. Na Big Fone, acho que não vai rolar. Tô vendo que tem bastante gente comentando aqui. O Regis falou assim, alguém tem uma peruca aí pra me emprestar? Olha o fio dentro, tá lá as polêmicas, né? Que tiveram dentro da casa, que o... Como que era o nome? Como é o nome dele? O Cesar Black falou da peruca. Queria uma peruca. Esse argumento da peruca realmente me pegou, viu? Eu realmente fiquei tocado por isso. Esperava tudo. Menos isso. Esse não dá, né, meu? Querer... Falou da menina, ela não empresta. Tá certa, vai suar toda a peruca. A peruca, não. Porque é um negócio mais caro, né? É ficar tudo com suor. A Ana Maria falou que ela tava certa. Que não tinha que emprestar mesmo. Melhor a cara dela, com os braços cruzados ali, indignada. Sendo indicada por isso. É. O Rudival também tá aqui com a gente na área. Ele falou, mas tem dois, Gabriel. Qual será que vai pro paredão? É, o Santana também foi... Ela tirou o Santana da prova também, né? O Mosca, né? É, tem um Gabriel Mosca e tem um Gabriel Flop. Flopado. O Flopado, coitado. Ele, esse daí... O Flopado. Oi, amigo Fernando! Opa! Eu... Tá aqui com a gente também. Quem tá aqui na live é o Gustavo, né? Isso. O Gustavo. O Fernando e o Gustavo. O Gustavo. Pois é. Eu acredito que o Gabriel, dessa vez, não escapa, né? A não ser que o Boninho faça alguma coisa. Mexa os pausinhos dele. Gosto de ter muita sorte. Ele é um jogador... Ele é um jogador que mexe no jogo. Mesmo com essa polêmica toda. Ele mexe no jogo. Apesar que eu acho que sim. A Paula pegar o anjo. Ela não dá pra ele? Será? O que você acha, né? Eu acho que não. Olha, ela falou ontem na festa... Assim, ele até comentou isso com o pessoal, né? Ele disse que a Paula e o MC Guimê disseram pra ele, já que não daria o anjo pra salvar ele, que não queria se expor com a casa. Entendeu? Que tá todo mundo ali com medo de ajudar ele e acabar indo pro paredão. Porque ninguém quer sair, né? Eu acho que é um tiro no pé. Então, eu acho que ela não vai fazer isso, não. Vai acabar sendo prejudicado a pessoa que salvar ele, né? É. Bom, vamos ver aqui. Quem mais? O Regis. Essa edição começou com treta. É, tava devagar na primeira semana, né? O jogo da discórdia foi fraco. Aí, dessa semana, já foi bom. Foi bem melhor. Mas ninguém... Eu acho que essa edição, ela começou... Vandri. Bem diferenciada, né? Pra mim, que sou deficiente visual, começou com uma surpresa. Os participantes fazendo um áudio de descrição. Sabe? Acho que isso me surpreendeu bastante. Me surpreendeu muita gente. E outra coisa que me surpreendeu bastante foi entrar em dupla. Né? Entrar em dupla realmente me tomou muita gente. Foi uma boa estratégia, né? E ainda eles entrarem amarrados daquele jeito. Foi bom, né? Ó, o Jackson tá dando uma opinião aqui. A Paula não pode pegar o poder coringa. KKKKK. É. Será que ela tira? Não sei, hein? Porque vai saber se o dela tiver na reta. Não sei, hein? Será? 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 Ah, o povo não comenta, só entra. Fica quietinho. Traga gente com gente. Conversem. Eu acho que só dessa edição, o pessoal não terem cantado a música do Tiaguinho, quando o pessoal foi eliminado, a gente já pode ter perante, entendeu? Porque cantar aquela música, a gente não vai errar, não. Foi o que desandou o BBB passado. Mas, ei Gustavo, mas você não cantou lá, a gente vai cantar aqui agora. Não vai mentir nada. Ô, Andrisa. O Andrisa. Não vai errar, não. A gente tá surpreso. A gente tá surpreso. Olha, Andrisa. Ó, o Regis tá falando assim. É a cara da Bruna quando o sapato não a chamou para o VIP. Ela de mão erguida foi demais. Eu não reparei. Verdade. Reparei isso. Eu vi um momento que foi muito rápido, a câmera passou. E ela meio que pediu ali, né? Por favor, me leva para o VIP, né? Vamos ver como vai ser a Bruna. Essa semana passou no perrengue. Depois que ela pegou aquela colher suja de dentro da pia, para mexer, sei lá o quê, que ela tava tomando, deu uma lambida, assim, pegou na pia, suja, lambeu e colocou no copo dela. E acho que perrengue para ela. Mas ela disse que era iogurte, iogurte pode lamber. Isso é o tempero, Andrisa, na comida. É o segredinho especial. É o segredinho especial. Foi hoje um pouco na Maria. Oi? O doutor. Vocês acham que superou já o 22 ou não? Ah, é. É. Tá, acho que tá equilibrado, né? O que você acha, Andrisa? Olha, o início desse 23 está melhor. Porém, assim, no decorrer da semana, vi que deu uma freada, sabe? Eu acho que o 22 agitou mais. Teve mais emoção na primeira semana de jogo, diferente desse 23. Tanto é que a gente comentou muito, viu? Na primeira semana aí, em 2021, nas primeiras lives. Não tinha assunto para falar a madrugada todinha. Já nesse, a gente ainda tá... Tá, tá, sim. E olha que hoje teve. Teve a eliminação, teve a volta do Fred, teve a prova do líder e não tem muito assunto, né? Mas sabe o que é isso? Eu vou dizer para vocês aqui agora. É aquilo que eu dei lá com exclusividade no área vírus, né? As três desistências dos camarotes. Boninho colocou três pessoas ali que... Fala aí, fala aí. Boninho colocou ali três pessoas de última hora. Então, tem três participantes ali. Assim, ele não revelou os nomes e tudo. Ele revelou uma participante que desistiu porque ficou grávida, né? Recentemente aí, que era do time Pipoca. Mas as outras três, que era camarote, ele teve que substituir as pressas. Então, ele se perdeu todinho. Colocou pessoas que não são tão expressivamente conhecidas. Então, essas pessoas não querem se jogar verdadeiramente. Com medo do cancelamento. Tanto é que Fernando Zou, ali Paula Fernandes e João Ferreira tiveram medo de entrar. A gente sabe disso. Pode ir lá na rede social negar que não recebeu o convite, mas a gente sabe que recebeu. Boninho sabe que recebeu, entendeu? Mas, assim, o Big Brother neste ano está muito, muito morno ainda. Diferentemente do 2021, 2022 e principalmente 2020. Tem muita gente ali querendo ser quem foi os participantes no passado. Tipo, a Paula querendo dar uma de valentona, dar uma junção ali de Gil com aquela psicóloga, que não vê o nome. Lumena, vem uma Lumena, mistura de Gil, Lumena e Juliette, né? Aí, a outra lá... Aí, o outro... O Bruno quer ser o Gil do Vigor da versão 23. É uma junção. Ninguém mais quer ter sua própria identidade no jogo. Então, isso está deixando o jogo meio... Querem imitar, né? Querem imitar e está deixando isso frio. Porque o público percebe. O público não é beijo. É, realmente... A Juliette está sendo muito citada lá dentro, né? Não entendi. A Juliette está sendo bem citada lá dentro, falando, é, você quer ser a Juliette, você quer se fazer de vítima e não sei o quê. Foi uma edição que deu tão certo que esses participantes, né? Meio que... Essa ideia que o Neandu falou. Além de pessoas quererem ser, acho que também tem uma visão do Boninho de procurar participantes que sejam parecidos, né? Porque depois da edição da Juliette, a gente teve essa edição passada, que teve o Vini, que todo mundo achou, nossa, vai ser o novo Gil. Aí, agora tem o novo participante que todo mundo acha, não. E esse, agora, é o jeito do Gil, né? Então, parece que o Boninho tem procurado características específicas também do pessoal. Exatamente. Parece mesmo que ele quer trazer as pessoas meio parecidas. Exatamente. Ele está falando aqui. Pode falar, Rafa. A Amanda bem parecida com a Marcela? Qual Marcela? A Marcela que era a média, que ficou com o Daniel do Big Brother da Thelma. Ah, lembra. Ela lembra, é, o jeito favoritismo, quando o menino, o Daniel, né, que era da Casa de Vidro, entrou na casa e começaram a ter a relação, e ela dizia, a Marcela que namora é uma cantora sertaneja, não é? Isso, essa mesmo. Ela, né? Vá, ela vira. Ó, o Regis está falando aqui. Ela ficou na xepa, agora há muita goiabada. Está falando da Bruna, né, que ficou para trás. Agora, a Rudival. Eu achei interessante a cara do Gabriel. Que fazer da Casa de Vidro, quando voltou, eu achei que ele ficou comendo. Não entendi. Acho que ficou faltando ainda. É cedo para falar. Vamos ver os próximos capítulos. O Regis está falando. Que hoje foi o primeiro paredão real, né? Mas o pessoal não está comentando muito. O Regis está aqui com a gente comentando tudo. O Fred quer ser um Arthur Aguiar. Mas o Fred, o Fred qual? O Nicásio ou o Fred... É o Bruno, né? O Fred. Ele chama Bruno. Da Boca Rosa. Ah, o Boca Rosa. O Boca Rosa, né? Ah, é isso aí. O Regis está falando. O Fred quer ser um Arthur Aguiar, mas discurso sem nexo algum. Deve ser o Fred Nicásio, né? O que ele está falando. Não, ele está falando do Fred... Do Fred... O Boca Rosa. É. Que é bem estilo Arthur Aguiar mesmo. Ele realmente caladinho. Ele escreveu aqui, ó. É do Nicásio. É do Nicásio. Ele escreveu. Nicásio? É. Mas eu acho o perfil do Fred... Do outro Fred bem parecido com o Arthur Aguiar. O desenho. É. É o desenho, né? Lá, o Boca Rosa. Bem... Ah, o Fred... É que ele é um... Ele é mais jogador, né? Ele é mais tranquilo na dele, quietinho. Mais observador também. Eu acho que o Fred, o Boca Rosa aí, ele vai chegar longe nesse jogo, viu? Eu acho que ele chega longe. Porque esses quietinhos que vão ali pelas beiradas, é os que mais conquistam a casa, entendeu? Então, por enquanto, ele não está sendo o alvo, né? Mas, assim, voltando ao assunto do Gabriel, o ex de Bruna aí, eu acho que foi uma decepção total. Não sei na opinião de vocês, mas foi uma decepção total ele ter entrado no Big Brother. Eu preferia que o Manuel tivesse entrado da Casa de Vidro. O Rui vinha lá. Tanto ele como a Giovana, né? Porque, praticamente, Gabriel teve essa polêmica com o Bruna e não se destacou tanto como a gente queria, como a gente pensava, né? Ele inventou ali umas fake news, dizendo que se envolveu com a Nip e tudo, a cantora já desmitiu e tudo aí. Então, ele se passou totalmente. Foi uma coisa sem noção. Então, eu acho que foi uma decepção. Eu acho que Giovana e Manuel teriam se destacado mais nisso. Agora, o momento que eu tô fazendo aqui, Fernando. Onde é que tu vai todas essas fofocas? Arevip.com.br Olha! Faz o meu chão aí, né? Faz o meu chão. Pronto. Foi só uma propaganda, não vem da... É, vocês querem ficar por dentro de tudo, do Big Brother, de novela, dos famosos, é só acessarem a vip.com.br. E tem também as exclusivas que o Fernando Melo traz toda semana. Inclusive, tem um vídeo do Fernando, depois que vocês terminarem aqui de acompanhar a nossa live, no Instagram tem um vídeo ali contando uma boa lá, né? Que a gente não vai contar aqui pra vocês assistirem o vídeo. É verdade, viu, pessoal? Não deixem de ir lá conferir. E também não deixem de acompanhar. Eu acho que amanhã vocês não perdem por esperar. Vai ter mais uma lá no arevip.com.br. Então, não deixem de acessar. Opa! Até eu agora fiquei curiosa, hein? Eu quero acompanhar. É importante também, Mandela, compartilhar, né, a notícia? Sim! Sim! Ele não pode dar um spoiler? É. Não, é só o Big Brother. É só o Big Brother. A gente tem que compartilhar com o amiguinho. É do Big Brother. É, tem que dar a régua. É, tem que dar a régua. Assoprar um pouquinho ali. É do Big Brother. É do Big Brother. É da curiosidade. É do Big Brother. E a gente acabou de comentar aqui pelas beiradas o assunto. Então, eu vou deixar para vocês conferirem amanhã lá no site. Olha lá, gente. Todo mundo amanhã ligadinho, hein? Na bomba do Fernando. Deixou no ar. Vamos ter que acessar e ficar atualizando lá o site para receber a notificação. É isso aí. Gente, agora as pessoas já são 22 anos de Big Brother, né? Ou 23, mas são 22 anos de Big Brother. E as pessoas não aprendem a jogar o Big Brother. É um jogo individual. Parece que elas entram tudo do mesmo jeitinho, sabe? Os mesmos erros, né? Do mesmo jeitinho. Parece que eles nunca assistiram o Big Brother. Eu acho incrível isso, né? Ô, Rafa, você acabou falando quem que você já está torcendo ou não? Se você já tem um favorito. Aline, por enquanto. Fala aí para a gente que agora eu vou convidar uma outra pessoa. Acho que não entra cinco, né? Não, eu posso sair já. Então, fala para a gente se você já tem um favorito para a semana que vem, para ver se a gente já mudou. Eu, para falar da verdade, eu ainda não tenho. Eu ainda não sei. A minha plantinha brilhosa. Aline. Ah, é. Eu estou falando da Aline, verdade. Aline. Planta. Olha, a planta do Rouge. É. Por enquanto ela é planta, mas ela vai destacar em breve. Ela vai destacar ainda. Ah, Rafa. Então, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Você é super bem-vindo. Tá, ok. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu, Rafa. Obrigadão. Ah, peraí. Deixa eu falar qual é o arroba do Rafa. Alguém sabe? Acho que ele já saiu. Esqueci. É Rafael. Esqueci. E é como que eu... Peraí, deixa eu ver aqui. Somente três convidados podem entrar na sua sala, tá? É Rafael Moreira Underline. Rafael Moreira Underline. Ah, valeu. Valeu, Gustavo. Deixa... Agora, como que eu tiro ele daqui? Ah, já desconectou. Já desconectou. Deixa eu ver aqui quem é mais que está pedindo solicitação. Vamos ver aqui quem mais vai conversar. Vamos ficar só mais um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Ó, Nani, maravilhoso. Nani e Venâncio, beijão. Todo mundo mandando beijo para a Nani. Oi, Nani. Beijo, Nani. A Nani já teve ano passado, ela entrou aqui com a gente também. Quando a gente estava falando sobre o Big Brother, foi muito bacana. É, valeu, Nani. Beijão. Ela tem um programa na Rede Brasil. É muito legal mesmo. A gente já participou várias vezes lá do programa dela. Ah, o Regis colocou aqui o arroba do Rafael para quem quiser seguir ele, tá? É esse que o Gustavo acabou de falar. Obrigado aí, Regis, também. Olá, Alain. Bem-vindo. Boa noite, gente. Desculpe, eu tive que colocar filtra, gente, para entrar, porque senão... Ah, eu também, ó. Tem que dar uma rejeitada, né? Uma rebocada. É, aqui é ótimo, né? Você entra, você já está, ó. Ótimo. Então, gente. E aí? E aí? O que você achou? Está tendo reunião de condomínio agora. Tipo, eu estou acompanhando aqui ao vivo, aqui, tipo, pelo multishow. Está tendo reunião de condomínio. O Fred chamou todo mundo para o quarto e já... Vai contar tudo o que ele ouviu? Já. Já está começando a contar tudo. Já chamou... Muitas vezes queriam que ele não quisesse. Né? Que ele... Calma, gente. É aos poucos. Já chamou todo mundo para o quarto. Já conversou com... Está conversando ali com o garoto da peruca. Está conversando com a outra lá, que já é mais... A garota da yoga, que eu não sei o nome dela ainda. Você gostou que o Fred voltou? Você acha que tinha que ser ele mesmo? Eu? Eu não queria que fosse o Fred, não, gente. Eu vou ser bem verdadeiro. Tipo, eu queria que fosse a barulhenta para acordar o povo mesmo lá. Tipo, eu acho que ela ia... Aqui tem sangue de maria bonita. É isso que você queria ver. Você queria ver a mulher de um minhão ali, entendeu? Eu acho que tinha que ser aquele barulho mesmo. Porque, tipo, ele chegou calminho, né, gente? Eu peguei um pouco porque eu estava meio que no cochilo. Mas aí, tipo, eu peguei aos poucos. Eu peguei o final da prova. Mas eu peguei aos poucos. Aqui na internet a gente vai pegando tudo, né? E no canal Aria VIP também, né, gente? A gente tem que acompanhar no canal Aria VIP. É que ficar por dentro de tudo é tudo lá no Aria VIP. A gente já está até já na madrugada colocando tudo. O Nando começa logo cedo. Ainda eu, Nando, e aí a live? Está acordado ainda? Mas eu acho... Ó, mas eu achei bacana a questão da prova. Porque, tipo, o Tadeu foi dando aquelas explicações. É, acalmando um pouco. E dando um puxão de orelha aqui. Tipo, eu acho que tem que ser dado aí o puxão de orelha sempre, né? Nas provas. Porque a galera vai com muita pressão na prova e acaba não deixando o apresentador falar. Então, acho que isso ficou bacana. Só que, tipo, infelizmente eu queria que o Gustavo ganhasse a prova, gente. Porque, tipo, coitado do garoto. Estava ali, tipo, e não chegou lá. Mas quem sabe a próxima vez, né? Nadaram, nadaram, nadaram. Chegaram perto, mas não conseguiram. E, sem dizer, é o Gustavo e a Kei, né? Que foram votados pela Larissa e pela Bruna. E elas não vetaram eles da prova. Queria ver se eles tivessem vencido quem que eles iam colocar. Aí já pensou arrependimento? Exatamente. Foi isso que eu fiquei pensando. Que elas quiseram fazer ali uma média. Não, não vamos vetar eles e tal. Meio que pra também não receberem votos, né? Porque tem essa questão também. Ah, vamos vetar. Então, você também não pode votar em mim. Mas a gente sabe que a grande rivalidade embaixo das duplas foram com elas, né? Foi o Gustavo e o Kei contra a Bruna e Larissa. Eu queria só ver. O que o Rafa escreveu aqui? Altas revelações nesse momento na casa. Isso. Ele tá falando horror, Isabel. É que a gente não pode colocar aqui o Globoplay pro pessoal assistir, né? Senão, acho que acabam derrubando a live, né? Senão, eu colocava. Mas agora... Olha o áudio. Olha lá. Não é pra colocar o Gabriel nesse paredão, gente. O Regis tá. Ok, ok, Alan Rubem. Verdade. O Regis lembrou do slogan. Vai, Alan. Ok, ok, ok. O Jackson tá falando assim. O Fred já tá ablando no quarto. E ele vai contar tudo. Gente, é por isso que eu falei. Eu acho que a Maria Bonita ia ser mais bonita. Mas eu acho que ela não ia nem se aguentar. Ela já ia falar no primeiro momento. Eu ouvi tudo. Eu acho que até isso. Tá indo os carros lá. Eu acho que pela emoção, pelo choque. Tipo, até pelo choque, eu acho que ela não. Eu acho que é que nem assim. O Fred, quando ele foi praquele quarto secreto, eu acho que ele atuou um pouquinho, gente. Ele foi um pouco atuante. Muito, muito, pouco, não muito. O que foi, né? 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 O que você achou? O Alan disse que o Fred foi pouco atuante, mas, né? Ele foi muito. Principalmente ontem, né? No programa de ontem, quando a Maria foi no banheiro, né? Aí ele disse, graças a Deus, agora silêncio, silêncio. Estampa nos ouvidos. Mas é que, tá, teve um momento também, eu não sei o que foi que houve, mas o programa não mostrou isso, né? Teve um momento também que ela tava agoniada, porque ele não parava de falar. Toda hora falando. E ele tomou a atitude de usar todos os cards ali, entendeu? Sem menos perguntar pra ela se podia. Eles se levantavam. Ah, amiga, vamos ver, vamos ver. E colocava lá e pronto. Vamos ver que ele era o líder no momento. Exatamente. Ele é um ator, um ator profissional. Agora, melhor ainda, foi a entrada deles lá no quarto secreto. A entrada deles foi... Ah, não. Foi uma atuação, né? Foi uma atuação digna de querer o Oscar, né? Porque... Não. Amigo, eu sei que isso não, amiga. Ele tava numa sala de espera pra ver o Tadeu. É. Televisão, quarto fechado. Ah, colocaram a gente no lugar errado. Eu acho que eles vão chamar a gente de volta. É, é. Não, agora... Bem lembrado. Fazendo cena. Tá, vai. Não, e agora? Agora no final, né? Quando o Tadeu anunciou a eliminação da Marília, né? Aí ela perguntou pra ele. Eu não sei se vocês perceberam. Ele disse que era pra eu aguardar aqui, né? E o Tadeu não disse nada. Ele disse sim. Aí ficou lá segurando a mão dela. Ai, vamos ali que eu vou lhe ajudar a fazer a mala, não sei o quê. Maior atuação na cabeça dele, assim, na minha visão, né? Eu não sei. Mas na cabeça dele, eu acho que ele tava dizendo, vai-te embora. Vai de perto do Tadeu. Graças a Deus do Tadeu, né? É. Não, ele tava querendo, já não aguentava mais. Aí ele falou que não aguentava ficar com a Marília. E ele falou pra ela. Não, você não é rejeitada. Seu caminho é lindo. Levanta, maravilhosa. Você é linda. Como assim? Você não é rejeitada. O que que ele acha? Foi por pouco que ele não foi embora também. Não, o cara em sapato já tá falando com ele no quarto. Já foi lá, tipo, falar com a galera lá no... Quem vocês acham que ele coloca no paredão, o sapato? O Gabriel. O Gabriel, não o Oscar, né? O outro. O outro. O flop. É. O flop. Você acha também, Gustavo? Olha, eu acho que tem grandes chances de ser. Porque o sapato não teve grandes rixas, né? Na casa. Além dele ter que ficar irritado com o pessoal por causa do fio dental. Ele não tem um motivo, né? Pra colocar alguém no paredão. De verdade, né, gente? Tipo, ele não conseguia nem dormir direito. Tipo, ele ficou bravo mesmo. Exatamente. Vocês sabem? Conta a história do fio dental pra quem não sabe. Você sabe, Nanda, essa história? Eu peguei pelos detalhes ali. Então, Gustavo, Gustavo. Foi uma brincadeira, né? Fizeram uma brincadeira com ele e ele já não foi na onda dessa brincadeira. E daí, tipo, ele ficou com uma purguinha atrás da orelha e, tipo... Você sabe, Gustavo, a história do fio dental? Ele já tinha encontrado, acho, um fio dental. Já tinha ficado um pouquinho puto, né? De estar ali meio bagunçado. Tá em desordem no banheiro. E aí, ele já tinha criticado, falado pra isso pro pessoal da casa. Aí, o Fred teve a ideia de espalhar mais fios dentais sem ser utilizados lá pelo banheiro. E aí, foi a gota d'água pra ele. Aí, a Amanda, né, acho que percebeu todo que ele tava irritado. Ele falou, não, foi uma brincadeira pra você e tal. E aí, ele ficou mais puto ainda porque o pessoal quis zoar com ele. E ele levou com a toalha também. Ele levou com isso. É, ele levou com a toalha mesmo lá de Zorda. Ele ficou realmente indignado. Mas o pessoal porco, né? Ele falou que na pia ficava... Não, é... Olha, eu também... Eu não ficaria feliz. Se eu vêsse, também ia me dar um... Fora que o banheiro do Big Brother já não é um banheiro que a edições, né? É limpo. A gente vê logo, logo as paredes encardidas, tudo meio bagunçado. Então, é um banheiro que já dá um nojinho, né? A gente vê na TV, já dá um nojinho de se pisar. Imagina. Você vai lá escovar o dente, aí tá lá um pedaço de fio dental. Ele ficou muito nervoso mesmo. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. O Jackson, cara de sapato, não gostei que ele colocou a Paula no VIP. Ah, ele pegou a Paula, né? Deixa eu ver o Rafael. Pede pro Alain contar as bombas do Twitter nesse momento que também tá bombando. Gente, é porque eu tô com o celular aqui. Não, não, tranquilo. Tranquilo, a gente vai ficar só mais um pouquinho. O Jackson tá falando. Vocês acham que ele coloca o Gabriel? É o que a gente acabou de falar. Acho que sim, né? Então, só se ele for... Se ele colocar, o Gabriel não tem chance nenhuma, porque quem é do líder não faz a falta de volta. Então, só se ele for um pouquinho pra onda da galerinha lá, do N segmento, daquele grupinho. Ou se alguém der o anjo, né? Porque o anjo imuniza antes do líder, né? Isso. Sim. Mas o cara de sapato já trocou de quarto, né? Então, uma coisa que ele já não tá com a proximidade muito grande com a galera de lá, que é o MC Guimê, o flop e toda a trupe, né? Não, mas aí é que tá. Isso é o que eu ia falar agora, porque ele fez isso aí de estratégia. O Fred não tava com os cards lá no quarto secreto? Ele ouviu a intenção do cara de sapato de mudar de quarto. Já pra se aproximar lá dos rivais e ouvir tudo pra passar as informações pro quarto de lá. Tanto é que eu acho que ele vai colocar o César no paredão e não o Gabriel, eu acho. O César Black da peruca. Mas aí a estratégia dele só vai durar por uma semana também, né? Já vai queimar ali o jogo, né? Porque qual que é a vantagem de ter um infiltrado num lugar e que não... Mas é que o Fred voltou agora e disse que ia revelar pra todo mundo que ele só tava lá só espionando o pessoal. Então vamos torcer, né? Pra que ele se revele. Ai, já deve estar abrindo a boca lá. O Regis falou, mas quem terá coragem de dar o anjo pro Gabriel? É o que a gente falou, né? Porque aí o líder, por exemplo, se o líder tá com essa ideia, eu vou colocar o Gabriel. A pessoa vai lá e imuniza, então vai você. Você tirou o meu voto. É verdade. Tem que ser uma pessoa de coragem, de peito. De peito, tem que assumir, né? O pessoal tá muito quietinho aqui. A gente quer dizer pra vocês que agora a gente vai estar toda semana aqui fazendo uma live depois da eliminação. A gente ainda tá vendo outros dias, né? E vai ter umas novidades. A gente vai estar pretendendo fazer uns sorteios aqui na nossa live. Vamos ver se a galera vai acompanhar toda vez a gente aqui. A gente quer fazer uma live premiada. Quem participou o ano passado sabe já como funciona, né? É a live premiada. O pessoal, o Rudival participou. Ele tá aqui com a gente também. Ele tava comentando, eu perdi o comentário dele. É tanta gente. Tem bastante gente aqui, meu povo. Fala aí oi pra gente. Fala de onde vocês estão falando, que lugar. Só tem a galera aí que começou a me seguir agora, tipo, o Alan, o meu xará, o Ceará. Eu acho que não sei de onde que vem a gente. Tanta gente que começou a me seguir esses dias. Sejam bem-vindos aqui, galera. Segue todos vocês aqui, tá, galera? Tipo, vai ficar bem... Ah, o velho tá falando. Na próxima semana eu entro. O Jackson, quero participar da live um dia. Vai ser muito bem-vindo. Semana que vem a gente tá aqui de volta. E a gente também tá pretendendo fazer no YouTube, no Facebook. E a gente vai divulgando pra vocês aqui. Entra na... Acompanha nas nossas redes sociais, né? O Rudival falou. Verdade. E aí, alguém tem mais alguma coisa pra falar do Big Brother? Quer falar alguma coisa? Eu acho que agora eles vão usar bastante a estratégica, né? Pra fazer... Pra tentar fazer a montagem desse novo paridão. Que realmente agora vai ser um paridão que vai mexer um pouco com o jogo da casa. Mas, tipo... Porque esse... Esse a gente já meio que sabia quem ia embora. Só que, tipo... Muita galera, tipo, tava dividida. Até que muitas pessoas no Twitter... O Rafa tava falando do Twitter. Tipo, o Twitter... Muita galera do Twitter tava fazendo um mutirão. Porque das palavras da... Tipo, a Juliette falando sobre... Que já não tava gostando de ter tanto... O nome dela ter tanto falado dentro da casa. Porque ela já não tava gostando da ideia. Então, eu acho que... É uma coisa... O mutirão lá dela... O pancube da Juliette já tava fazendo um mutirão pra menina sair da casa. Então... E é muito, tipo... Uma coisa bem interessante, né... Nesse Big Brother 23... É que, diferentemente da edição 21 e 22... É que não teve uma grande rivalidade ainda exposta no programa, né? No 21, a gente teve aí... No 20, teve Manu e o Prio. No 21, tivemos aí Juliette com Carol Conká, com Gil, com Sara... Um monte de gente. No 22, teve Jade Picó e Arthur. No 23... E isso que eu tô falando foi tudo na primeira semana de jogo. No 23, até agora, ninguém. Só teve o caso polêmico aí da Bruna e Gabriel. Mas um foco de rivalidade grande, marcante, não teve ainda. Será que com a volta do Fred, com as informações que ele vai passar agora pra casa... Talvez vai dar uma movimentada no jogo, né? E se o Tadeu também não tivesse estragado... Peraí que tem a voz... O VIP Boss vai falar. Vê se vocês ouvem. Atenção. Prestem muita atenção. Só um pitaco. Só um pitaquinho rápido só. E se o Tadeu também não tivesse estragado a brincadeira, né? Porque, enfim, eu acredito que o que aconteceu lá é algo que deve ser alertado, tudo. Mas da forma que ele fez, acabou com a situação. Porque eu acho que, sendo ali um reality show, ele deveria seguir a realidade. Deixar ele mostrar a personalidade dele e, se ele fizesse qualquer coisa de perigoso, ele ia ser eliminado, como aconteceu com o Marcos Harter, né? Que é um caso parecido. Deixa eu chegar até o final, é. Então, enfim, eu acho que deveria ter deixado rolar dentro do cabível, do limite. Perdão, desculpa. Desculpa, equipe. Ah, é que alguém falou aqui de você, ó. Vandres, e o suco de maracujá? Já está dormindo? Perguntando de você. É por isso que eu não estou participando. O VIP Boss está preparando o suquinho da madrugada. É verdade, eu estou com sede já. Estou falando muito. Ele está aí, acordado, tá? Está aqui, escutando, palpitando. E eu que tenho que ficar aqui, ó. Eu e o Nando, Gustavo, Alain, até agora, ó. Menos 55, a gente está aqui. O que o VIP Boss falou aí foi realmente importante. Porque, tipo, depois daquele alerta, o jogo esfriou totalmente. Ninguém mais quer se abrir. Ninguém mais quer se jogar ali. Isso aí prejudicou bastante. Então, ele errou muito, muito. Isso não acontece no Big Brother dos Estados Unidos. No Gran Hermano aí da Argentina. Não acontece. Então, ele estragou. Estragou a brincadeira. Acabou falando demais. O povo agora não vai se mostrar. Vão ficar com medo. E a Bruna está louquinha para ficar com o Gustavo. Essa é a verdade. Na festa, mostrando as imagens aí. Ela ficava perto. Ele com o sorrisinho. Ela com o sorrisinho. Aquele está com o Gustavo, não. Com o Gabriel, né? Falei errado. Está doidinha para ficar com ele. Mas não vai ficar porque pode ficar queimada. Aquele medo do cancelamento. Que muitos já, quando entram, já ficam se privando. O que eu devo dizer? O que eu devo? Qual a forma que eu tenho que me comportar? Isso já priva. Aí, com essa interferência do Tadeu. No dia de votação do Paredão. Todo mundo já ficou meio, opa. Sinal alerta de novo, né? Deixa eu me controlar. Deixa eu me conter aqui. E isso acaba segurando a galera. Ele vai acabar não se mostrando como ele é verdadeiramente. No jogo, ele se mostrou totalmente... No jogo da Discord, agora na segunda. Totalmente humilde, pedindo desculpa. Mas não sei. Será que era verdadeiro? Se não tivesse tido aquele toque, será que ele teria? Quem me conhece sabe. É aquilo, né? Quem me conhece sabe, mas... Sei não. Não é? Vai agora. Se puxando de orelha aí, tipo... Ele escutou por esse e soltou por esse. É porque tem muitas câmeras, gente. Daí ele não vai. Ele vai atuar bastante. É, eu acho que esse toque não valeu. Não, acho que não valeu. Vamos ver se tem mais gente. Deixa eu ver o Rafael. Eu acho que esse VVB começou muito acelerado. E a tendência é desacelerar. Vamos ter esperança que vai melhorar mais ainda. Será? Eu acho que vai. O que vai acabar acontecendo... Eu ia falar aqui, tipo, de... Então, como tu fala? Não, quarto secreto. Como que é o outro mesmo que tem? Que já teve? O quarto branco? É, mas eu acho que isso daí o Boninho não vai... O Boninho não vai querer fazer agora. Ele vai deixar para o final. Quando tiver morno já o jogo. Para a galera... Acho que vamos ter a volta do quarto branco, hein, Fernando? Vamos ter. Assim, segundo as informações aí que obtemos há poucos dias, dá para ter na terceira... Vamos dizer, na sétima eliminação. Depois da sétima eliminação do Big Brother Brasil. O Boninho quer fazer isso. E também, assim, eu fiquei sabendo hoje... Não, vou deixar para contar amanhã. É exclusivo. Então, eu já ia revelando aqui. Eu já ia segurando. Ele vai contar. Ele vai dizer agora. É agora. Eu ia acabar contando e estragar a exclusiva. Amanhã, não deixem de entrar lá no mariavipo.com.br. Conferir isso. Podem entrar também agora. Lá, o pessoal, a equipe está postando tudo o que está acontecendo neste momento lá no Big Brother Brasil. Então, não deixem de ir acompanhar lá. Áreavipo.com.br. A gente só vai te perdoar essa noite. É uma madrugada. É isso. Fala, Gustavo. A gente só vai te perdoar o Nando essa noite porque vai ter amanhã no Área Vipo. Senão, a gente já ia atrás. É na casa, Batente. Ele é para saber. É isso aí. O Rudival está falando assim... Quanto ao retorno do Fred, eu esperava a tão frase que ele ensaiou. mas nem falou. Ele ficou ensaiando alguma coisa e não falou nada, né? O Tadeu tinha perguntado para ele qual frase eles iam dizer, uma frase de efeito e tal. E ele fez aquela frase da Clara, da novela lá. Vocês não sabem o que é estar de volta, mas ele não falou nada. Eu acho que aquele toque que ele deu no final, depois, eu acho que foi um puxão de orelha para não repetir a mesma frase, porque senão ia ficar muito repetitivo. Eu acho que ele tentou falar, Bill, vocês vão falar daquele jeito, mas vamos pensar, vamos pensar que vocês vão agir desse mesmo maneira que vocês estão pensando hoje. Ele falou no finalzinho da participação com eles lá. Eu acho que foi uma indiretinha para eles não serem tão repetitivos, né? Porque senão fica... Ah, está parecido com o Paulo. Porque a Gleice, da edição 18, se não me engano, ela que fez a dupla com a Ana Clara lá, que era amigas e tudo, ela usou praticamente essa frase quando voltou com a rosinha na mão e entregou para a rival dela. Foi uma volta histórica. Essa ficou... Essa ficou mais fixada. O Budival está aqui contando para a gente que o cara de sapato convidou o Fred para ver as fotos, acho que lá no quarto do líder, e ele não quis, recusou. Ele recusou. Eita! Ele chamou, então, o cara de sapato chamou o Fred, por exemplo? Ele chamou agora de pouco para o VIP, mas aí... Eu não estou lembrando quem foi para o VIP. Chamou para o quarto, né? Mas ele não deu a puteirinha do VIP. Ele chamou para o quarto. Não, mas ele... Mas não pode, pode? Pela janela. Não tem a... Como ver pela janela? Porque agora é no segundo... Ah, não. O quarto do líder. Então, no máximo, eles vão ver pela... Pelaquele telão que aparece aqui. Agora tem o telão que fala aqui, gente. Na TV? Acho que vê pela TV, né? Sei lá. Eu não... Agora eu não... É tudo... Como dizem a mãe, é tudo digital. Ah, que chique. É isso aí. O pessoal não quer conversar com a gente, não quer dar opinião. Também penso isso, isso. Alan, gente babado. Deixa eu ver aqui. Gente babado. Está pegando. Fred está conversando com o careca. Sobre o que ele ouviu do cara de sapato. O Rudival está contando aqui. Ah, está contando para o César o que o cara de sapato falou. É isso. O Rudival, ele é chique. Ele tem pay-per-view, gente. Ó, gente. Que chique. Que chique. Ele coloca até o número que está. Qual câmera que está, gente. Ó, já dá informação completa, né? Mas o pessoal não está escrevendo aqui muito. Não está... Mas lembrando que a semana que vem a gente vai voltar com a nossa live premiada. A gente quer ver aqui esse numerozinho aqui, ó. De seguidores aqui. Aumentar muito para a gente poder fazer aquele sorteio. Deixa eu ver o pessoal. Alguém quer mais dar uma opinião aqui? Então a gente vai escrever rápido hoje. Se quiser, tipo... Alguém subir, pode me... Como diz a... Como diz aí que o meu apelido é fazer o Zezé. Como diz a Thalya Bombinha. Tipo, a Thalya Bombinha me usa como Zezé. Se quiser fazer o Zezé comigo, é só apertar um X aí. Que daí eu deixo a pessoa participar da live, gente. Eita, deixa eu ver aqui o que ele escreveu. Ah, que ele tem pay-per-view. Eu tenho pay-per-view aqui em casa. Vejo tudo. O Rudival. É, chique, né? O Regis. O Regis. O Regis. Semanalmente. Ah, então acho que é isso, né? A gente falou da eliminação. Algumas pessoas gostaram da volta do Fred. Outras não. Queriam a Marília. Mas agora a Marília amanhã... Com a Ana Maria Braga. De longe. Na Fé da Manhã. De longe. É, provavelmente vai ser pelo vídeo, né? Talvez. Porque lá no Rio, elas e a Ana em aqui em São Paulo. Eu acho que a Ana vai, tipo... A galera vai dar um conselho pra ela ser mais calma com a Ana. Porque senão a Ana vai ser... Ela vai ficar... Ela vai ficar... Ela vai ficar com uma metralhadora. A Ana fala toda devagar, né? Pra... Vai... O sangue da Maria Bonita fale mais alto lá, né? Ela comece a agitar. Nossa. A gente não pode perder. Então a gente tem que dormir pra conseguir acordar pra tia Ana Maria. E acessar o área VIP pra ver amanhã a bomba exclusiva do Fernando Mello. Não é isso ou não? Não é isso ou não? Isso aí. Não percam muito, pessoal. Acessem logo cedinho lá. A área vip.com.br. Que vai estar logo cedo lá no site, viu? A bomba. Bomba. Se liga aí, Boninho. E eu vou revelar. Aê! Ok, ok, ok. Então eu quero agradecer aqui todo mundo aqui que participou. Tem uma galera aqui, bastante gente aqui. Quer dizer que o papo continua também no YouTube e no Facebook nos próximos dias. Que a gente... Pera aí que eu... Vem aqui falar, VIP. Boss. Eu não tô querendo cortar vocês. É só o seguinte. Chamar a atenção da galera que tá acompanhando a nossa turma de debatedores aqui. Que esse papo continua depois no YouTube e no Facebook também. A gente não tem ainda a data certinho. Mas fiquem atentos no Face e no YouTube do área VIP. Os nossos debatedores aí estão convidados, né? Quem quiser, puder participar. O Alan, o Gustavo, o Fernando. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Vocês agregam muito. Tanto que o papo aí durou uma hora e a gente queria mais. É, falei 30 minutos. E durou muito mais. Então tá de parabéns. Quero pedir pros seguidores do área VIP seguirem essa galera também. Porque esses são membros do área VIP. São pessoas da nossa confiança que trazem informação realmente verídica. Dá opinião realmente isenta. Enfim. Então, todo mundo aí do área VIP seguindo também. Tanto o Gustavo, o Alan, o Fernando, o Regis, o Rudival. Enfim. Todo mundo que vai... Rafael. E o pessoal que ainda vai vir participar, né? A semana que vem tem muito mais. É, já tem uma galera aqui com a gente que a semana que vem... Ó, o Jackson falando boa noite. O Rudival falando que vai fazer uma live lá no perfil dele. Segue ele também. O Regis falando boa noite aqui pra gente. Quero mandar um beijo aí pra todo mundo que participou. Ô, Fernando, fala aí o seu arroba. Arroba. Fernando underline... Perdão, perdão. Fernando S underline Nelo. É isso aí. Segue todo mundo Nando lá e segue aqui o área VIP, né? Fala aí, Gustavo, o seu arroba. O meu é o França, sem ser a sigilha, Gu. Então fica Franca Gu. Arroba Franca Gu. É isso aí. Fala, Alan, seu. Eu é arroba. Eu, Alancanista. É isso aí. Seguem eles lá. Segue o área VIP. E a semana que vem a gente tá de volta com muita novidade pra vocês, hein? Quero agradecer aí o Nando, o Gustavo e o Alan. E a semana que vem, bora de novo aqui. É isso aí, gente. E acompanha o seu nome. Com mais notícias, esse Big Brother aí começa a pegar pra gente ter aqui, ó. Pra ficar duas horas aqui falando. É isso. É bom a galera já chegar, seguir em todas as redes sociais e ativar as notificações. Que assim, quando a gente entrar, já recebe logo o aviso que a gente tá comentando. Boa, boa, boa. Isso aí, Gu. Então, até a semana que vem. Fique ligadinho aí nas nossas redes, tá? E não esqueçam. Areavip.com.br. Fica por dentro de tudo. E todas as redes sociais também, gente. É isso aí. Valeuzão, gente. Até a próxima, tá? Tchau, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera VIP. Valeu. Valeu, tchau. 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 Obrigada.